Aí bingola, a barragem já passou do limite dela, tá acima do limite, olha aqui, tá quase chegando na grama aqui, esse trem vai estourar lá pra baixo, se esse povo não tomar cuidado, tá muito cheia, olha aqui gente, isso aqui é um barrancão aqui pra baixo, aqui, ó, nó, aqui ó, esse aqui era um corguinho pequenininho, ó, da onde sai a água da barragem, a vazão, olha como é que tá aí de água, aqui é a Copasa, ó, aqui é o Itacolomi, aqui é o Itacolomi, ó, tá vendo essas duas pessoas aqui, ó, Olha o tanto de água, olha o outro lado aqui, o outro lado aqui, ó, esse outro lado ali, ó, olha lá, como é que tá aqui? Eles querem um corguinho pequenininho, naquela casa ali, ela tá trincada, ó, ela tá quase invadindo ela, ela aqui, ó, a água tá quase invadindo, ó. Olha isso aqui, ó, chegando aqui no, indo pro Joaquim do Marco aqui, ó, é uma boa. Olha isso aqui, ó. E aí